...prédio da União Artística, que hoje o prédio é municipal. Quer dizer, a Prefeitura adquiriu aquele prédio já? Isso, mas é um prédio patrimônio histórico do município que deverá ser preservado toda a fachada, embora a parte interna tenha que ser mexida, tá certo? Então ele mostrou, ele ficou bem empolgado com o que eu vi da engenheira e assim, isso era uma parceria, todos os outros restaurantes populares feitos no estado do Maranhão, ele é construído, ele é mantido 100% pelo governo do estado. E eu quis fazer uma parceria, eu quero fazer, eu quero mostrar que dá para fazer uma parceria. Isso, olha, eu entro com um prédio, entro com uma parte da obra, o estado com uma parte da obra, eu entro com todos os funcionários e o estado entra com alimentação, mas eu entro com todo o material, com todo o material de consumo. Eu entro com gás, eu entro com a cozinha completa, eu entro com tudo, Aquilo que é a logística que dá para resolver por aqui, né? Eu entro com isso, mas isso seria, em todos os restaurantes, é do estado. Sim. Mas eu assumo essa responsabilidade de dar condições. E até facilita a parceria. E ainda propus uma parceria entre as cidades vizinhas, como São João do Sol, tem a Aldeia Salta, que é um povo que está constantemente na cidade de Caxias, todos os dias. Imagine, Hernando, Julimã, esse povo vem para cá e só retornam depois de meio dia. Eles ajudam a fazer a economia girar também no município aqui, né? Então, aí nós vamos ter uma alimentação a custo mínimo, custo de R$2,00, imagina se alimentar por R$2,00, R$2,50 no máximo, a pessoa vai se alimentar. A alimentação balanceada. Aí, R$1.000, R$1.200, R$1.500 alimentação, então a gente seria R$1.000 para Caxias e o resto a gente dividia com dias altos, o senhor Ando Soto com comprovação de que são de lá. Isso, para a gente, é satisfatório. E assim, eu propus seu governo do estado e o vice-governador Carlos Brandão nos recebeu muito bem, viu o projeto. O projeto vai muito além de meramente ter um restaurante popular. Ele vai funcionar tipo um mini shopping. Olha aí, com lojinhas. Isso, são 20 lojas, dos quais 10 iremos direcionar, 10, 5 a 10, para o nosso artesanato municipal e as outras são lojas comerciais. Ou seja, já roda também uma outra economia ali dentro, né? Uma economia alternativa, né? A criativa, a economia diferente. Imagina, entre 1.000 e 1.500 pessoas todos os dias. É. 500, 100 para alimentar e 1.000 fica fora olhando as lojas. Automaticamente você tem um público. Tendo esse público, aí vem a questão de mostrar o produto, de saber vender, de participar desse processo para vender. Quer dizer, então assim, a conversa em São Luís foi muito boa, foi bem salutar, me mostrou um empenho total na realização dessa obra. Já tem um projeto arquitetônico. Já está tudo pronto, já está tudo no Estado. A Prefeitura fez sua parte, contribuiu, comprou o prédio, adquiriu, já pagou o prédio. Quer dizer, agora cabe ao Governo do Estado fazer a parte dele, mas é o que fará? Precisa do Governo do Estado entrar no município de Caxias, tem uma parceria muito boa com o Governador Flávio Dino, votamos no Governador Flávio Dino, ele tem um ditadão caxiense proferido por mim na Câmara Municipal de Caxias. Agora torcer para que todo esse respeito que existe no nosso município para com o Governo do Estado possa ser retribuído de forma de reciprocidade e beneficiar ao povo, que não é só de Caxias, mas de três cidades próximas, de imediato. Obrigado. Obrigado.